Então gente, como vocês puderam ver mais cedo Chegou pra mim aqui duas cervejas, né? Complicado Uma dessas cervejas, eu estava trabalhando na hora Uma dessas cervejas, que é essa aqui que eu até lacrei, né? Coloquei uma fita isolante pra evitar que saia o seu conteúdo Porque eu ainda não sei se eu vou enviar essa cerveja pra perícia Vai depender de o maquiavelismo da padaria Responsável por me enviar uma cerveja que venceu em 23 de 4 de 2023 Se esmaecer e eles ao menos atenderem o telefone Eu fiz a pesquisa de qual era a origem do pedido, né? Eu estava trabalhando na hora, como vocês puderam ver no vídeo anterior Eu estou passando mal até agora por causa de uma cerveja vencida Essa cerveja está nessa padaria que fica localizada até numa área chique Não é um lugar, não é um bairro humilde não, tá? É um lugar considerável E aí eles me mandaram o resto Uma cerveja colorado Demosele Com café Uma cerveja artesanal Vencida há quase um ano Eu poderia estar no hospital por uma hora dessa Um tempo atrás aqui em Belo Horizonte mesmo Houve um acidente com a cervejaria Bacher Três loucos E algumas pessoas foram intoxicadas Teve gente que morreu Com a cerveja Belo Horizontina E hoje me chega uma cerveja Vencida há quase um ano na minha casa Encontrei o telefone da empresa Tentei ligar, ninguém atende Só que eu vou mostrar para vocês uma coisa simples Vocês podem pesquisar endereços de empresas no Brasil inteiro Quando vocês precisarem processar alguém Está aqui do lado, né? Está mostrando o passo a passo Para que vocês possam conseguir Através simplesmente do telefone Descobrir em qual guia telefônica Aquela empresa está locada Qual é a respectiva operadora O seu endereço De posse do endereço E do nome da empresa Você consegue razão social CNPJ Registro no município Entre outros Se vocês forem um pouco mais além Conseguirão até mesmo saber Se essa empresa possui reclamações do PROCON Reclamações do Reclame Aqui Processos na Justiça E se forem ainda mais além Conseguirão através do proprietário da empresa Descobrir outros dados Eu sou policial aposentado, gente E eu sou muito bom em análise criminal Investigação Em processos investigativos Gestão ambiental Eu atuei na área de polícia especializada Mas isso não vem ao caso Em relação ao que está acontecendo Hoje aqui na minha casa Eu estava trabalhando Após ser aposentado Como todos sabem, né? Como o Brasil e o mundo todos sabem Afinal, eu sou uma pessoa bem conhecida Eu passei a trabalhar apenas com drones Eu estou chegando à marca de 111 Alunos formados ou em curso A maioria já formados Essa última parcela que está em curso Chegará a um total de 111 pessoas Que eu deixarei trabalhando aqui no Brasil Continuando o meu serviço E partirei do Brasil Mas Hoje eu venho falar aqui Sobre o maquiavelismo das pessoas As pessoas nesse planeta Precisam Abortar Essa forma de viver Parece que as pessoas São cachorros adestrados Para viver de negócios Vamos fazer negócios É só para isso que vivem Essa cerveja foi comprada Houve uma oferta e uma procura Ela ficou lá Ninguém comprou Depois de vencer O maquiavelismo dos responsáveis Por essa padaria Fez com que ela chegasse até mim E eu bebesse uma parte dessa cerveja E agora estou passando mal Por causa disso Entrei em contato com o Zé Delivery Eles tentaram também Contato com a empresa Não conseguiram A foto da empresa está aqui Estampada nesse vídeo O endereço, o contato também E eu enviarei também Esse vídeo até eles Porque já que eles não atendem Telefone De repente atendam Um oficial de justiça Chegou uma cerveja vencida Há quase um ano Na minha casa E essa história Certamente não termina aqui Muitas vezes As pessoas Se lamentam Por não terem acesso A sua justiça Só que as pessoas São emotivas demais Eu acho que A emoção Sempre faz com que a humanidade Pereça Diante Da execução correta Da vida As pessoas não conseguem Evoluir Justamente por causa Dessas emoções E eu tenho certeza absoluta Que o dono Dessa padaria Embora tenha contas Para pagar Quando ele foi No passado Fazer negócios Com quem lhe forneceu Certeza Ele tinha Um mínimo De capacidade Cognitiva Para fechar Um contrato Do tipo Se eu não conseguir vender Quando estiver próximo A vencer Vou dar um desconto Ao meu cliente E você me reembolsa Poderia ser Alguma coisa do tipo Se o fornecedor Falasse não Talvez viesse dele mesmo Vai vencer mesmo Vou perder Eu vendo ela Então mais barato Antes que vença Mas não O maquiavelismo Do dono Dessa padaria Fez com que ele Mantivesse isso aqui Nem todo mundo Compre uma cerveja Dessa Ela é cara E aí eu comprei Bebi Senti que estava estranha E eu só estou aqui falando Porque o meu organismo É forte demais Talvez o meu organismo Seja muito mais forte Do que a minha capacidade De lidar dia Após dia Com o maquiavelismo Com a brutalidade Com a selvageria Da humanidade Atual O planeta Está entrando Numa fase De carência De recursos E se esses homens De negócios Não descobrirem Que não dá Para respirar Petróleo Que não dá Para limpar o cu Com notas De cem reais Que não dá Para comer Moedas Se essa gente tosca Que vive em função De lucro A qualquer custo Não começar A viver de forma Organizada E principalmente Sábia Nesse planeta Nós não teremos Uma humanidade No futuro não Então Em relação a cerveja Colorado Que eu sempre bebi E gosto da cerveja Entendam o seguinte Uma padaria Me vendeu hoje A sua cerveja Vencida Cadê? Está aqui, né? Me vendeu Vencida, tá? E Certamente Não vai ficar assim Eu estou de mau humor Por causa disso Mas eu poderia Estar passando Muito mal Por causa disso aqui Eu fui comprar A cerveja Eu queria uma cerveja Mas Eu não lembro De ter pedido Cerveja envelhecida Há 12 anos, não Quando eu chego Numa loja de uísque Eu vou E peço Eu quero uísque Há 12 anos Aí sim Eles me mandam Há 12 anos A partir do momento Que eu comprei Cerveja Tem que vir Cerveja Com data de validade A menos que eu peça Cerveja envelhecida Esses canalhas Que me venderam Essa cerveja vencida Vão receber esse e-mail O Zé Delivery Também receberá O e-mail com esse vídeo Assim como Os responsáveis Pela cerveja colorada Certamente Que eu não estou disposto A receber um pedido De desculpas Não estou visando Também Indenização O que eu quero É que vocês Respeitem as pessoas Porque a raiva Que eu passei Eu posso descontar 50 mil vezes mais Num processo desse Então criem vergonha Na cara Segunda-feira Eu vou nessa padaria Eu quero pegar Cerveja lá Com data de validade Porque se eu achar Uma lá Eu mesmo Darei voz de prisão Ao responsável Canalhas Sem vergonhas Vocês criaram Um problema com uma pessoa Que vocês não vão conseguir Segurar essa briga Então Segunda-feira Eu estarei aí Eu levarei essa cerveja Vou devolvê-la Em mãos E eu quero comprar Uma cerveja aí Com data de validade Porque se eu achar Uma cerveja aí Vencida Eu mesmo Fecho a padaria De vocês E isso não é uma ameaça É uma afirmação O meu MASP é 138 8735 Eu sou sargento Especialista Aposentado Vitor Corleone Especialista Em gestão ambiental Especialista Em robótica Especialista Em análise criminal Especialista Em meio ambiente Estricto senso Em ciências aéreas Escritor Antropólogo Especialista Em povos antigos Só de idiomas Eu domino 12 Mas eu não vou virar Para vocês E dizer Você sabe com quem Está falando? Não Um cidadão comum Estará na porta Da sua padaria Na segunda-feira Para comprar uma cerveja E se a cerveja Estiver vencida Um cidadão comum Vai dar voz de prisão A vocês Cambada de sem vergonha Eu vou filmar E eu vou postar Nesse canal aqui Eu indo na padaria De vocês E não vou fazer Barraco não Podem ter certeza Mas se tiver Uma cerveja vencida aí Eu não saio De dentro dessa padaria Sem o dono da padaria Saiu gemado Junto comigo Numa viatura E irmos até a delegacia Para que ele possa Presidar contas Eu estou afirmando E não ameaçando E não ameaçando E não ameaçando E não ameaçando E não ameaçando